Com muitos erros acumulados, o Botafogo leva a temporada como aprendizado. Na sequência do ano, o clube espera decisões positivas e já começou no comando técnico, quando alçou Marcelo Chamusca, ex-Fortaleza, como o mais novo profissional à beira dos gramados. O comandante, inclusive, participa ativamente dos novos planos do fogão, que tem como objetivo retorno para a elite do futebol brasileiro. Com um retorno financeiro menor do que na Série A, os mandatários cariocas pontuam que devem permanecer apenas atletas compromissados com a equipe. Uma colocada na mesa da comissão técnica é Bruno Nazário. De acordo com informações do canal do TF, que traz notícias exclusivas dos bastidores do clube, o atleta terá a manutenção ou a saída definida por Chamusca nas próximas semanas. Começando bem a temporada, o meio campista caiu de rendimento e vem sendo questionado pela torcida. Recentemente, ele chegou a ser colocado na mira de Fortaleza Internacional, mas nenhuma oferta foi colocada na mesa. Anteriormente, Nazário tinha vínculo com o fogão somente até dezembro do ano passado. No entanto, por conta da pandemia de coronavírus, o empréstimo junto ao FNM, da Alemanha, foi prorrogado até junho. No entanto, por conta da pandemia de coronavírus, o empréstimo junto ao FNM.